Você viu aqui no Balanço Geral que uma pessoa chegou a furtar uma maca, uma das gavetas de inox do Instituto Médico Legal. Aí você vê as cenas, as imagens, ele entra no Instituto Médico Legal, sorreteiramente pega aí esta maca, esta gaveta, coloca numa bicicleta e leva. Mas só que os médicos e funcionários viram toda a ação e esse elemento foi preso. Agora nós tivemos um outro furto inusitado aqui na capital. O que foi furtado ficava mais ou menos uns 600, 700 metros do ponto onde nós estamos. Nós estamos bem próximo aqui da rodoviária da Avenida Carlos Gomes. Eu vou mostrar para vocês aqui onde nós estamos. Ó, Avenida Carlos Gomes, rodoviária e para cá.